Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tenho um convidado aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo e hoje não é diferente não. Mas antes de começar, antes de entrar no assunto, primeiro eu gostaria de agradecer ao Síndico Lab, muito obrigado pela parceria. Vou passar um recadinho, se você está procurando emprego ou conhece alguém que quer entrar na manutenção predial, até bons serviços estar contratando. Toda segunda-feira os caras fazem um processo seletivo lá na empresa ou você também pode mandar um e-mail. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder clicar lá e conversar com eles, beleza? Manutencista, hoje a gente veio preparado para poder falar de um assunto, mas no bate-papo fora aqui eu nem sei qual vai ser o assunto. Eu acho que a ideia vai ser de manutenção de navio a síndico, cara. Eu acho que esse vai ser o tema de manutenção. Olha só o espectro, né, cara? Olha só a transição desse grande mestre que está aqui, Vitor Santos. Irmão, obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, meu. Eu que agradeço, cara, o convite de vocês aí, né? Felipe é irmão, conheci o Fábio, né? Isso. Conheci o Fábio hoje e o Felipe, a gente viu aí a trajetória inicial dele, ele ainda está no início e eu é que fico grato de poder dividir a experiência, né? Na minha idade isso é importante, deixar um legado aí de experiência, de coisas que aconteceram para melhorar aí a postura do mercado, o profissionalismo, a técnica e valorizar aí esse mercado tão carente de postura técnica, de profissionais, de pessoas dedicadas, síndicos, prestadores, né? Porque se a gente dividir experiências e envolver aí os bons profissionais, a gente vai filtrando os maus e às vezes até transformando os maus em bons. Exato. Vai subindo a régua, né? Vai subindo a régua, exatamente. Os parâmetros vão mudando e eu vejo que essa iniciativa do Felipe aí era algo que faltava nesse mercado, né? E como ele falou, eu vim de, minha formação é tecnólogo em sistemas de manutenção, geração de energia e climatização, bombas, caldeiras, motores diesel, motores a gasolina, motores de combustão interna de uma forma geral, né? E fui formado pela marinha de guerra, para atuar em navios mercantes. Nossa. Imagina a loucura que não é isso, né? Que brutal, cara. E viajei para o exterior, viajei muito pelo Brasil em petroleiros, né? E 28 anos eu passei em cima de navios e encerrei minha carreira artística em navio, dando suporte a plataformas aqui na área de Macaé de Campos, através de grandes rebocadores, né? De prevenção, de controle de derrame de óleo, né? E hoje, aí vim para São Paulo, sou carioca, vim para São Paulo em 2000, estou aqui há 23 anos, eu e a família, tenho os filhos aqui e trabalhei depois da marinha mercante, trabalhei em grandes empresas de telecom, pelo menos em duas, na mesma área, só que muito mais, muito menos abrangente que navio, né? Os sistemas de telecom são muito menores que os de navio em relação ao que eles têm que atender, embora tão importante ou até mais quanto. Perfeito. Porque em telecom você não pode parar, de forma nenhuma, né? De forma, você tem que ter a redundância da redundância, tem que ter o motor do motor do motor, ar-condicionado nem pensar em parar, sistemas monstruosos, né? E me aposentei, aí decidi ser síndico. Estava muito fácil, né? Porque eu senti que no meu prédio, por exemplo, os síndicos, né? Às vezes falta de conhecimento, porque as pessoas têm uma falsa impressão, eles não conhecem a dinâmica de uma edificação, bombas, sistemas elétricos, principalmente quadro elétricos, né? No meu síndico, no meu prédio tem quadros que nunca foram abertos, inclusive a gente tá fazendo agora uma, um retrofit dos quadros, né? Adequando as normas pra prevenção de incêndio, por exemplo. Sim. De mau funcionamento, de incêndio, que seria aí o maior dos problemas e as pessoas, às vezes, por desconhecimento, não sabem disso, né? É. Aqui em São Paulo é lei, né, cara? A manutenção do sistema de incêndio, né? Nos prédios. Então, é fundamental essa, esse retrofit aí pra poder deixar o negócio funcionando, né? É, mas não adianta ter a lei se as pessoas não conhecem, né? Exato, então. Por exemplo. Você pegou no ponto, cara. Um cara que é advogado, um cara que é contador, vai ser síndico, ele não conhece nada, até por força profissional, do trabalho que ele faz, das preocupações, das necessidades que ele tem num dia a dia profissional de família, ele não sabe, e dependendo do zelador que ele tenha, ele não vai acompanhar nada, não vai saber de nada, não vai participar de nada. Até porque a comunidade também dos condomínios, infelizmente, não participa. Eu procuro fazer no meu condomínio uma gestão participativa, né? Eu digo, ó, as pessoas ligam pra mim, às vezes, ô Vitor, essa questão, eu digo, vem cá, a senhora é proprietário, ou o senhor é proprietário? Ah, sou. Eu disse, mas o senhor não vai à... À assembleia? À assembleia? Você acha que eu ou qualquer outro condomínio vai cuidar do seu patrimônio? Claro que não, você tá perdendo dinheiro, tá desvalorizando teu patrimônio. Agora, ainda tem outra alternativa, você pelo menos lê as atas que são geradas nas assembleias, porque eu como síndico, a gente coloca tudo na ata. Ah, não. Ele disse, olha... Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. A galera também não ajuda, né? Se vocês fizessem pelo menos uma dessas duas coisas, essa conversa não estaria nem acontecendo. Aí a pessoa fica até envergonhada, né? Mas, ó, como eu sou um cara legal, eu vou abrir pra você o que tá acontecendo. Por falta da sua omissão, né? A situação é essa, 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 e demanda dinheiro, e não se tem dinheiro, né? Nós implementamos uma portaria remota ultimamente, justamente pra gerar dinheiro, gerar caixa no prédio. Eu preguei o prédio lá quase no negativo. Uou! Um prédio que arrecada 50 mil, é quase negativo o saldo. Como é que pode? Tava gastando tudo em mão de obra. É, e outra coisa, é... E às vezes gastava mal. Uhum. O pessoal tem uma mania de achar que, ah, não, isso aqui é um bom preço. O que é um bom preço? A gente tem que conceituar o que é bom preço, né? O que é bom preço pra você? Perfeito. Eu tenho que ter uma boa empresa, e esse preço tem que ser associado a um custo-benefício, né? Eu disse lá nas assembleias, lá, eu disse, ó, eu não contrato tranqueiro, eu contrato trabalho com profissionais. Eu pago até mais caro. Dinheiro, pra mim, valor não é referência. É uma das, né? Eu quero solução, eu quero qualidade. Né? A gente pesquisa as boas empresas, e é aquele negócio, né? É, devido a minha condição profissional, eu criei uma network muito boa. Algo que a maioria das pessoas, como síndico, também não tem. Exato. Porque o cara não vem desse ramo, ele não tem vivência, pô. É natural, não dá nem pra dizer. Muitas vezes o cara é de paraquedas ali, né? É. Não, porque tem um problema, né? Porque numa eleição de síndico, ninguém quer ser síndico. Aí, às vezes, alguém diz, candidato, tá lá, ó, mas não me incomoda. Eu vou ser síndico, mas não me incomoda. Como não? Como assim não me incomoda? Tem jeito. Tá entendendo? Você não quer ser incomodado? Eu tô num ponto há três anos, eu tô no meu segundo mandato, fui reeleito. Ninguém se candidatou. Ninguém me incomoda mais, o telefone não toca, o telefone não troca. Por quê? Porque a gente tá alinhando as questões. Mas foi uma construção, né, Vitão? Não foi do dia pra noite isso aí? Nada, mas deu muito trabalho. E outra coisa que as pessoas não consideram. Por exemplo, a gente tem outro sistema lá, sistema de bombas, que alimenta o prédio. Contrato de manutenção com uma boa empresa. Perfeito. Aí fizemos as corretivas que a gente tem que fazer, manutenção preventiva. Todo mês os caras vão lá. Esse é o grande detalhe, né? O pessoal, eles muitas vezes não cuidam da prevenção e aí fica lá gastando dinheiro fazendo corretiva, corretiva, corretiva. Cara, é isso que mina o caixa do condomínio muitas vezes. Com certeza, com certeza. O condomínio precisa de uma estrutura, um cara que entenda, um síndico. Precisa de um bom profissional como zelador. Não pode ser qualquer um. Perfeito. E precisa de uma boa administradora. Sem dúvida. Eu trabalho com excelente administradora. A administradora tem que trazer solução pra você como síndico. Você não pode se preocupar com detalhes administrativos. E tem que ser um trabalho de confiança. O zelador, por exemplo, o zelador tem que chegar até um ponto, ou tentar resolver, ou resolveu. Então, acionar quem resolve, nos casos de contrato de manutenção, e você entra no circuito pra decidir. Eu tenho um zelador lá que o prédio tem 23 anos, ele tá lá no prédio a 22. É funcionário do condomínio. O cara conhece tudo. É patrimônio histórico. Isso aí já faz parte do prédio. Nasceu pro prédio quase. Ele conhece tudo. E eu digo nas assembleias, sabe o que aconteceu? O problema de vocês, nas gestões anteriores, é que vocês não deixavam o zelador falar. Você tem que ouvir o zelador. O cara tem a vivência. Ele que tá no olho do furacão ali, muitas vezes, né? Tudo bem que, às vezes, ele não tem o conhecimento técnico pra interpretar a informação que ele tá te passando. Mas você tem. Se você não tem, você vai na network e busca. Você vai contratar uma empresa, você vai chamar uma empresa pra uma avaliação, e ali você destrincha o que tá acontecendo. Mas o cara, ele é fundamental. Se você não tem um bom zelador, você tá lascado, cara. E escuta o cara, né? Porque ele tem noção. O síndico tem que ouvir, cara. O síndico tem que ouvir. Aliás, todo ser humano, numa boa postura, teria que ouvir, né, cara? Você é... Pô, pelo amor de Deus. E o síndico, principalmente, porque ele lida com sistemas e lida com pessoas. Sistemas é a parte fácil, né? Pessoas é a parte mais difícil, né? Eu envolvo o meu conselho. O conselho tá sempre informado de tudo, né? Passo comunicados, as pessoas também estão informadas. Por diversas vezes. A pessoa liga pra mim. Você lê o comunicado XYZ? Ah, então faz o seguinte, ó. Liga pra administradora que eles têm o comunicado. Você lê o comunicado. Aí, se você tiver dúvida, você fala comigo. Você tem que fazer o dever de casa, pelo amor de Deus. Faz a sua parte, pô. Me ajuda também, né? Só o síndico, né? O condomínio não quer ter dor de cabeça. Você vai morar numa casa de rua, pô. Contrata uma empresa de segurança. Aí ele não precisa postar atenção em nada, dar satisfação de nada, participar de nada. Perfeito. Se informar de nada. Inclusive, não vai pagar nem condomínio. Fica tudo por conta e risco dele, né? Pô. Já que é assim. Agora, se você tá numa comunidade morando num condomínio, com uma comunidade de pessoas, cara, você tem que participar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Pelo menos tem informação. Que você não conheça nada, né? Que você seja uma dona de casa, né? Apesar que tem dona de casa e conhece coisa pra caramba. Que conhece pra caramba, né? É verdade. Surpreende às vezes, né? Mulherada tá demais. É, pela experiência, né? Mas se você não conhece muito no aspecto técnico, ou da dinâmica do condomínio, você ouve e se inteira, né? Participa. Porque, é, o que acontece? Eu não sou dono das decisões. Verdade. Né? Eu tenho que ouvir a comunidade, tenho que ouvir o síndico, tenho que ouvir a empresa tecnicamente, conversar com eles e a gente toma uma solução. Porque vai ser uma solução que vai agradar todo mundo. No aspecto técnico, no aspecto econômico, no aspecto da implantação, que às vezes é uma dor de cabeça, né? A gente precisa fazer lá no condomínio agora uma obra de restauração de fachada, Dor de cabeça. Cara, eu já fiz uma, né? Nesse mesmo prédio, né? Eu não era síndico na primeira vez, mas por conhecimento, eu ajudei a síndica lá, eu que gerenciei a obra. Não vou fazer mais isso, né? Porque não vai dar. Eu vou contratar uma empresa pra gerenciar a obra pra mim, né? Mas é, mesmo assim, é uma dinâmica que vai envolver todo mundo. E todo mundo vai ter que estar informado, travar janela. Mexe com a rotina de todos, né? E sempre tem um que esquece de tirar a tela, sempre tem um que não fecha, sempre, mesmo que você faça vários comunicados, um mês antes, uma semana antes, 15 dias antes, no dia. Tem gente que é igual o que você tava falando, o cara não lê, não se atenta, não presta atenção mesmo no que vai acontecer no condomínio dele. É, na verdade, nesses casos aí, eu preventivamente, quando ocorre algo nesse sentido lá no prédio, eu já peço ao zelador pra ligar pra cada unidade, né? Ao longo de uma semana assim, ó pessoal, só pra lembrar, tá? Porque aí o cara não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Se ele sofreu algum dano, alguma coisa, ele não tem desculpa. Já foi avisado, tem comunicado, tem ligação, tem tudo. É, mas é, voltando à questão do síndico, eu entendo que, não é que não seja pra qualquer um, né? O que eu não faço, o que eu faço, não é coisa que só super homem pode fazer, negativo. Mas você tem que ter um mínimo de preparação pra conhecer a dinâmica da estrutura de um condomínio. Perfeito. Sim. O que é um quadro elétrico, né? O que que é o sistema da remota que tá funcionando lá. É, hoje a gente utiliza no-break de alta performance. A gente tinha um monte de no-break espalhado lá, né? Aí tem uma empresa aí que a gente descobriu no mercado aí, que tem no-break que te dão autonomia de 12, eu tenho autonomia de 12 horas lá no prédio, cara. Uou. Pedestre funcionando, portão de garagem que é basculante funcionando, 12 horas. E sem a praia do Fábio, hein? É. Essa é a praia do Fábio. A gente até bateu um papo sobre no-break, né? Muitas vezes é um item que ele é subutilizado ali no condomínio. Tem condomínio que nem coloca no-break no portão, por exemplo, né? Desconhecimento. Desconhecimento total. Aí fica todo mundo preso quando faltar a Enel e aí, como é que faz? Exatamente. Esse é o ponto crítico do portão no condomínio. E um detalhe, hein, Fábio, é lá a gente locou o no-break. Ah, legal. Já tá com a manutenção inclusa, então. 486 reais por mês, olha só. É, baixo. Baita do no-breakão lá. A manutenção é com eles, a preventiva, a corretiva. Que animal, cara. A gente tá pensando em colocar isso nos elevadores. Pra aquela questão de falta de energia, ele ainda atendeu um tempo e qualquer coisa... Vai pro térreo. Vai pro térreo e desliga, né? E abre a porta. Vitão, que sensacional, cara. E tudo isso aí é know-how seu, né, cara? Porque é a grande discussão nossa aqui, que o síndico normalmente não tem essa postura somente quando ele vem da parte técnica, que é o seu caso. Você trabalhou, meu. Você trabalhou em manutenção de navio, cara. Olha só a robustez disso, né, irmão? Então, é bacana ouvir você falar, porque eu tenho a certeza que a manutenção... Cara, você falou de no-break. Pra mim, foi uma novidade. Eu ouvi o Fábio falando que existia no-break nessa proporção. Falei, cara, que animal. E eu vou falar com você hoje, você já tem isso implantado. É incrível, cara. É incrível. É, os no-breaks têm evoluído muito por conta da evolução das baterias também, né, cara? Sim. Eu trabalhei lá na empresa de telecom que eu trabalhei, que a gente tinha bancos de baterias assim, monstruosos, cara. Aquelas baterias de carro, né? Ah, muito maiores, cara. Muito maiores. De caminhão, às vezes, de repente. Baterias com 30 de largura e 60 de altura, cara. Nossa, imensa, cara. Bateria gel, cara. É. E a bateria vem evoluindo muito, né, cara? E isso possibilita que os no-breaks a cada dia a mais, devido à tecnologia também, tenham autonomia maior, né? Sem dúvida. E o meu condomínio lá já tem, cara. O pessoal tá bonito lá na fita. A Enel pode cair que a gente tá... É, funciona numa boa, cara. Normal, cara. Normal. Sensacional. E como é que foi essa sua experiência com a portaria remota? Você falou que conseguiu fazer um save aí na verba do condomínio, fazendo essa alteração de portaria convencional pra remota. É, cara. Como eu tava falando, né? Um condomínio que arrecada 50 mil por mês não pode se dar o luxo de pagar uma portaria física onde ele empenhava 24 mil e 500 reais por um todo mês. Nossa, 50% da arrecadação. Não fazia nada, cara. É. Não sobra. Não fazia nada. Não sobrava nada. E outra coisa. Meu edifício tem 22 anos, 23. As coisas começam a aparecer. Perfeito. E se você não tá ali presente, cara, você vai ter surpresas. E eu que sempre trabalhei com manutenção, a coisa mais desagradável pra quem é experiente com manutenção é surpresa, né, cara? A gente faz preventiva. Não é edificação, você não precisa nem fazer a preditiva, né? A preventiva atende muito bem. Funciona. É. Por exemplo, a gente tinha um portão de... A gente tem um portão basculhante lá pesado. Parava toda semana, cara. Eu assumia e disse, ó, troca tudo. Chamei uma boa empresa do Mercado. É uma boa empresa. Perfeito. Eu chamei uma boa empresa, ó. O que que tá ruim aí? A gente só não trocou os motores, cara. O restante a gente trocou, né? Os garotos vão lá todo mês, trocaram agora umas peças agora. O portão não parou mais, cara. Nunca mais. Nunca mais. E outra coisa. Lady Muff, né, cara? Essas coisas de parada só acontecem. Feriado, carnaval, natal, ano novo. De noite. De noite, de madrugada, feriado prolongado. E o síndico se lasca. Eu digo, não, não, peraí. Não, não, não. Pra mim, não. Aí a gente fez todo um trabalho. E com a portaria remota, cara. Números. A princípio, números, né? Eu já tinha um conhecimento que já tava pesquisando, né? Já sabia como é que funcionava. A tecnologia tá aí. Perfeito. Portaria remota não é novidade. As pessoas não abraçam por desconhecimento de como funciona. Medo de tecnologia, muitas vezes. Medo de tecnologia, cara. Eu não tenho medo. Eu amo tecnologia, né, cara? Puta, que bom. O síndico que ama tecnologia facilita muito as coisas, cara. Pô, cara, você sabe, né? Eu faço as minhas operações aí usando a internet. Pô, a internet, cara. Pô. É isso aí. Tem gente que tem medo, cara, de tecnologia. Eu tenho lá meus dois monitores, meus dois computadores, né? Quer dizer, eu gosto, cara. Eu amo tecnologia. E você, com a idade que eu tenho, é bom não parar no tempo, né? Pelo amor de Deus. Não pode. Eu me aposentei, mas... Eu tenho que estar trabalhando, né? Tem que estar atuando, né? É isso aí. Porque tudo fica muito mais difícil pra aquela pessoa que não se atualiza. Exato. Fica parado no tempo. Se aposenta e se aposenta de tudo mesmo. Vai morrer. Pra poder usar o WhatsApp, a pessoa apanha, pô. Apanha. Uma coisa simples, a pessoa apanha. Inclusive, a morte não é só física, não. Vai morrer intelectualmente, de conhecimento. Exato. Vai ficar pra trás. Não vai nem poder acompanhar os netos, né? É. No meu caso, eu sou exceção, graças a Deus. Você é exceção em tudo, cara. Na parte tecnológica, na parte de sindicatura, cara. Pô, que animal, Vitão. Que animal. Ainda vou na academia puxar um ferro também. Puxar ferro. Puxar ferro, cara. Tem que puxar, né? Mas voltando à remota. E a gente fez lá, selecionamos a empresa, né? E aí, fizemos aquela parte de integração. Eu quis saber de tudo. Quais sistemas que a gente usaria. A gente optou por comodato. Reduz o custo de implantação, né, cara? É. O comodato, os equipamentos são deles. Isso. Ah, é? Então, beleza. Vamos fazer isso, pô. Aí, só paguei a instalação mão de obra e a cabeação, né? E a gente implementou e sempre estamos dando aí upgrades aí nas instalações, nos sistemas, atualizando. Cara, e desde o início a gente não teve grandes problemas, né? O problema que aconteceu foi com o ser humano. É. O ser humano. A pecinha, né? Aquela pecinha. Aquela pecinha. Exatamente, é. O ser humano. E o mais problemático pra gente numa portaria remota é a questão das encomendas. Que não tem nenhum mistério, cara. Mas o ser humano, né? Dá aquela dificuldade. Às vezes o fornecedor entrega no prédio do lado, aí ele em cima, que foi a remota que esqueceu de avisar, que não informou, que não recebeu, que não registrou. E a encomenda tá lá, no prédio do lado. Tá na vizinha. Mas a pessoa não ligou lá pra quem vendeu o produto. Vem cá, vocês me entregaram ontem. Cadê o documento assinado? Qual o endereço? Não sei o quê. Porque o primeiro culpado é sempre o síndico, né? O síndico tá na alça de mira. É. Aí vai pro zelador, vai na remota. Aí a gente chega lá com tranquilidade. Não, vamos analisar o que aconteceu. Vamos pesquisar, né? Vamos investigar. Fazer que nem polícia, né? Vamos investigar e vai acontecer. Eu acho que um próximo negócio que tá vindo forte, por conta disso, Vitão, é... Encomendas. São os armários inteligentes. Não sei se você tem isso no seu prédio, né? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas, cara, é uma tendência ainda. Aí a gente tá falando de tendência, né? Já tem bastante gente colocando por conta da falta de gestão na parte de entrega de mercadoria ou de encomenda e qualquer coisa que... Ó, os armários inteligentes, a gente chegou a ter acesso a eles. Inclusive, eu aventei a possibilidade de instalar. Mas, a princípio, foi o custo. Hoje ainda é custo, por ser tendência, né? Ainda é tendência. Quer dizer, aí o pessoal sofreu um pouco, mas hoje tá redondo, cara. Hoje tá redondo. Legal. O entregador chega, é aquele negócio, tem itens numa encomenda que você não pode receber, não vai receber uma geladeira. O condomínio tem que estar lá pra receber, né? Ainda mais em São Paulo, você agenda a entrega, você tem uma série de opções, não é verdade? Mas, é... Encomendas pequenas que passam na caixa de passagem, porque a portaria que ficava os porteiros, a gente adequou ela toda, colocamos câmeras e o pessoal coloca a encomenda lá dentro. O condomínio é avisado, desce e pega lá. Tá entendendo? Fica tudo registrado. Legal. Quer dizer, cara, sucesso, sucesso. Show de bola. E o custo infinitamente menor. Tô pagando um terço do que eu pagava anteriormente e fazendo as coisas quando a menina precisa. E roda perfeitamente, tem tecnologia, tem a mesma gestão, tem a mesma qualidade e funciona perfeitamente, né, cara? Um prédio que há três anos não tinha nada, hoje tem um caixa de 80 mil reais, que não é muito. Não é muito. Um prédio como o meu deveria ter agora pelo menos uns 200 mil. Perfeito. Pra fazer uma graça, né? É. Mas 80 mil já estamos no caminho correto, né? Já é melhor do que zero, né? Melhor do que nada. Isso fazendo, tendo contato de manutenção preventiva com os sistemas, né? Fazendo adequação dos quadros elétricos. Os elevadores, a gente tá pensando em dar uma modernização técnica e estética. Perfeito. Estamos analisando essa possibilidade, vai depender das negociações, das avaliações, né? Quer dizer, e fazendo as coisas. Mas você precisa ter gestão, né, cara? E colocando pra rodar. É. E o navio, Vitão? Pô, o navio é fantástico, né, cara? Eu sinto falta, sinto falta. Eu fico imaginando como que deve ser manutenção de navio, meu. É, manutenção do navio é... Balança muito, cara. O navio é gigante, né? Nem sente. Nem sempre, cara. Eu andei em petroleiros monstruosos, 300 metros, que você nem sentia, cara. É igual tá aqui agora, paradinha. O balancinho que você sentia era bom pra dormir, só. Só aquela coisinha bem... Mas qual foi o maior perrengue que você passou dentro de um navio aí, nesse tempo todo? Em que sentido? De trabalho ou de balanço? De balanço, de trabalho, um que te marcou, cara. Cara, olha só. Eu, recentemente, isso dormiu em 15, 2016. Eu fiquei dois anos aí na área de Campos Macaé, ali, atendendo as plataformas ali de petróleo. E os navios menores, bem menores, né? Vinte e sessenta metros, setenta metros. Dependendo do mar, ele vai balançar bastante. Esse já sente, já, né? Cara, eu nunca senti nada. Podia virar de cabeça pra baixo, eu nunca senti nada. Nada, 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 cara. Bom, nada. Caraca, velho. Nunca senti... Eu já senti enjoo andando de carro, mas de navio nunca, cara. Não acredita nisso? Que doideira, cara. É, já viajei pra Europa, pra América, pra África, né? Nunca senti nada, viu? Balançando, eu dormia, que era uma beleza. Preparado pra ir, nasceu pra ir, tipo. Tem uma pêntico pro Vitão aí. Agora, no trabalho, cara, no trabalho o navio geralmente tem um almoxarifo. Eu não sei como é que tá hoje, né? Eu não sei como é que tá hoje. Mas a gente tinha um almoxarifado muito farto de tudo, né? Muito grande. E a gente fazia muita coisa de manutenção corretiva, né? Muita coisa de preventiva, tá entendendo? O navio tem muita alternativa de redundância, onde se não desse pra você fazer, você conseguia chegar a um porto de recurso, né? Pra ir, a empresa contratar uma oficina pra atender, a gente supervisionava o trabalho, tá entendendo? Mas é muito legal, cara. Foi uma experiência muito gratificante. Tanto que eu fiquei 28 anos lá, né? 28 anos, os caras trabalham com o navio lá. Que louco. É uma vida inteira. E a manutenção que faz nele é muito próxima de um prédio. É parecido? Você tem bomba, você tem gerador. As coisas são, a magnitude é muito maior, muito grande, né? Motores assim, que são motores auxiliares pra geração de energia, que são motogeradores, né? Que assim, é o dúbio da minha altura. O motor principal é coisa de 8 metros de altura, mais ou menos. 10 metros por 20 metros de comprimento. O pistão do bicho é da largura dessa mesa aqui. É um absurdo, né? Quer dizer, tinha coisas que nós conseguíamos fazer, né? Você isolava um cilindro, ele continuava funcionando e você fazia uma pequena manutenção, trocava um injetor de combustível, por exemplo. Não coisas muito grandes, né? Mas é, a magnitude dos equipamentos no navio é muito maior, né? É gigantesco. Condomínio, cara, pra mim é um parque de diversões. É, tá fácil, tá dominado, pô. Quadros elétricos monstruosos, né, cara? É, de alta tensão, de média tensão, de baixa tensão, onde você tinha que ter muito cuidado, né? No trato do trabalho com um quadro desse, né? Um tubo gerador que segurava todo o navio. O tubo gerador é que é a vapor, né? Vapor superaquecido, que saiu de caldeiras monstruosas, né? Que você, inclusive a gente, fazia todo o tratamento da dureza da água, da qualidade da água. Porque não pode ser qualquer água, tem que ser água pura. H2O. Só isso, não pode ter mais nada na água, né? Nada, senão você detona o sistema, né? Começa a ter incrustação, incrustação, vai ficar um ponto de aquecimento ali, você vai furar o tubo e vai ser um problema. Tem como isolar aquele tubo, né? Ouve, então. É melhor que não. Eu gostaria muito de depois um navio visitar, hein, cara? Você deve ter alguns contatos, só marcaram a gente pra fazer uns vídeos, cara. Eu queria ver um gerador desse funcionar. Muito grande, cara. Vai ser uma coisa assim lindo de ver, cara. Eu tenho algumas fotos lá, inclusive, minhas, vou mandar pra você, né? Me manda, cara, me manda, eu quero ver, cara. Você falando assim, nossa. Eu vou mandar. Você gera o vapor pro vapor poder girar a turbina, pra turbina gerar energia. Que doida, é isso, cara. Porque o gerador, o que que ele é? Ele precisa só de uma máquina motriz. Precisa de um movimento ali. Ou diesel, ou um turbo gerador, né? E lá a gente usava as turbinas a vapor superaquecido, né? E combustível? Quantos litros de combustível vocês tinham que carregar? Ah, cara, monstruoso. Nem me lembro mais, assim. Mas era algo assim, tanques assim monstruosos num navio, né? Que a gente queimava por dia. Depende do que tava usando, né? No porto, geralmente, o consumo é muito menor, né? No corpo, no porto, a gente só usava os geradores a diesel. O diesel não tem nenhum problema de aquecimento, mas no marzão, no motor principal, a gente queimava o tal do filóio, que é um óleo mais pesado, um óleo meio asfáltico. Ele precisa estar aquecido, 120, 150 graus, pra ele poder ter fluidez e queimar, né? Poder rodar, né? Poder rodar. E quando a gente saía do porto, o motor principal ainda queimava diesel. Depois, quando ele tava em regime de viagem, no marzão, a gente fazia a cambagem, é um termo marítimo, é cambava, mudava, é, pro combustível superaquecido. Caraca! Era o filóio. Pra ele poder aí economizar, né? E quando a gente tava lá entrando no porto, o comandante avisava, é, cinco milhas antes, dez milhas antes, dependendo do porto, né? Cada porto tem as suas características, né? E avisava, a gente mudava lá pra diesel também, até pra limpar os sistemas e o diesel era um combustível muito usado nessas alternativas aí. E eu com som monstruoso, né, cara? Nossa! Geralmente, chegava nos portos, a gente já abastecia, né? Eu viajei muito no Brasil, aí, norte e nordeste, né? Tivemos em Montevideo, né? Montevideo é uma cidade maravilhosa, muito linda. No Uruguai. Que show de bola, Vitão. Que animal, cara! Que animal, cara! Que baixo papo incrível! Ping pong! Um livro. Um livro a Bíblia, cara. Que animal, velho. Esse é campeão aqui no podcast, cara. Esse é campeão. Tá meio fora de moda, né? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que leem a Bíblia, que amam Jesus, que têm um relacionamento de filiação com Deus através de Jesus Cristo. Mas eu não tenho vergonha na cara, não. Eu já passei da idade de ter vergonha. Que animal, então. Que animal, cara. Bíblia. Legal. Bom, uma saudade do Rio de Janeiro. Cara, a facilidade de ir à praia, né, cara? Eu sou carioca, cara. Praia, cara. E é mais difícil. Cara, Deus é um cara que quando ele criou a praia, ele tava inspiradíssimo. Praia é uma maravilha, cara. Então, um filme. Um filme? Ah, John Wick, cara. Eu gosto de ação, cara. Você assistiu o 4? Pô, o 4 ainda não, cara. O pessoal tá comentando que é muito bom, né, cara? Legal, pô. Baba Yaga, legal. Pô, tudo bem que é uma ficção, né, cara? Muito. Mas é muito legal, né, cara? Você assistiu os três, né? Os três, John Wick? Assisti, assisti, assisti. Tem que assistir o 4, cara. Ele encerra. Ele encerra legal. Você vai gostar. Prepara três horas e meia aí pra poder assistir. Já assistiu o Baba Yaga? Não, cara. Não assistiu. Já assistiu com o John Wick? John Wick só o primeiro e segundo. Que é do cachorrinho. Isso. Ah, animal esse filme. Muito bom. Eu assisto muito filme de ação, né, cara? Eu gosto muito de Faroeste. Acabei de ver uma série chamada Yellowstone. Muito legal, cara. Não terminaram a série ainda, né? O Paramount tá achando que nem vai terminar, mas tudo bem. Mas valeu. Legal, cara. Ô, Vitão, e uma música? Música? Cara, eu sou um brasileiro meio diferente. Eu só escuto rock, jazz e blues, cara. Música? Cara, Led Zeppelin pode destacar muita coisa. Tá, né? Pô. Animal. Eu já gostei mais do ECDC. Régua alta. Eu já gostei muito mais do ECDC. Hoje eu até curto, mas não curto tanto. Blues, cara. Tem uns... Albert Cummings, que é um cantor de blues americano. Cara, eu curto muito. O cara manda uma guitarra fenomenal, cara. E, cara, eu acho que a nossa música brasileira fica devendo muito, né, cara? A nível de qualidade instrumental. Instrumental, isso aí. Tá entendendo? Tem bons artistas aí. Sim, sim. É, eu não tô desmerecendo a qualidade das músicas, nem dos profissionais nacionais, mas, cara, eu aprendi desde molequinho a gostar de uma guitarra, gostar de uma bateria, gostar de um violão, né? E foi apurando. Eu sempre ouvi rock, cara. Ouvia muito pouca coisa brasileira. Ouvia, por exemplo, a Blitz pela sacanagem, né? Pelo despojamento da banda, né? Eu ouvia muito, né? Ouvia uma banda antiga que era o 14 Bis, eu ouvia muito. Animal, eu adoro o 14 Bis, cara. O Terço também era uma banda legal. O Terço. Né? Mas hoje, cara, hoje, sinceramente... Se perdeu, né? É, se perdeu. Se perdeu. Ficou muito comercial, né, cara? Ficou muito comercial, né? E se restringiu um pouco, se comprometeu um pouco do talento do profissional. Pra finalizar, Vitão, uma pessoa que te inspira. Jesus Cristo, cara. Que animal. Jesus Cristo. E o pai dele, né? Deus. Que animal, Vitão. Puta que show de bola. Eu gosto muito de Deus, cara, porque eu amo astronomia. Não sei se vocês curtem astronomia. Cara, eu amo astronomia, cara. Velocidade da luz, galáxia, andrômeda, via láctea. Vocês sabem a largura da nossa via láctea? Eu não faço nenhuma ideia. 100 mil anos-luz. Olha só, anos-luz. A luz, ela se move a 300 mil quilômetros por segundo. A nossa galáxia vizinha, a sua curiosidade, Andrômeda, ela tá a 2 milhões e meio de anos-luz da nossa. E é vizinha, olha só. Que vizinha mais distante. Isso é o tipo de assunto que a gente viaja, né, cara? Eu fico pensando no cara que criou isso aí, porque é impossível você não conceber que é um criador, né? Não existe, eu vou usar até um clichê aqui, não existe relógio sem relogioeiro, né? Pelo amor de Deus. Que animal. Mas aí, ó, vocês, nota mil. Pode me chamar de novo, que foi muito legal. Obrigado, eu posso deixar que você vai voltar, cara. Você é só o primeiro, é só o primeiro. Irmão, obrigado mesmo. Obrigado, querido. Eu só agradeço vocês, irmão. Obrigado. Manutencista, se você tá ouvindo esse podcast via Spotify, depois vai lá youtube.com barra manutenção predial pra poder ver o bate-papo e o contrário também. Se você tá no YouTube, depois procura lá Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui!